Nos conhecemos no condomínio, nós éramos desde criança o mesmo condomínio. Desde a época do colégio, do pequenininho. Amém. 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 Eu amo você demais, você é o homem da minha vida, a gente sempre fala que eu sou só uma gêmea, não tenho dúvida que você é minha alma gêmea e eu sou uma 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 gêmea